De volta com o nosso Bom Dia Interativo, olha a hora certa pra nós, 10 horas e 23 minutos. Pessoal, olha, hoje eu estou com visita aqui no nosso estúdio, hein? A Joyce, ela que é orientadora social e é responsável pelos casamentos abençoados. Esse evento lindo que acontecerá aí em setembro, provavelmente, né Joyce? Isso mesmo. Bom dia, Joyce. Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui também com o Lucas Barbosa, nosso colega aqui de trabalho. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sara. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Interativa FM. Fique à vontade. O Lucas vai aí. Vou conduzir aqui essa entrevista. Vou conduzir a entrevista aí com a Joyce. Obrigado, obrigado pelo espaço, Sara. Vamos lá, então. Olha, nós estamos aqui com a Joyce hoje aqui, Sara, pra tratar de um assunto muito importante. Foi o que nós viemos aqui há algum tempo atrás, falar a respeito aí do casamento, né? O casamento que acontece no município de Agua Boa, mas está estendendo aqui para a querência, que foi aderido. Estão preparando um ônibus e vai levar aí o pessoal para o casamento abençoado, né? Pra falar com a gente, a Joyce está aqui porque, Joyce, houve uma pequena mudança no cronograma, né? E é sobre esse assunto que a gente fala a partir de agora, né? Isso mesmo. Houve umas alterações na data do casamento e o casamento foi prorrogado para o dia 30 de setembro. 30 de setembro agora, né? Ele estava marcado para qual data? Para o dia 16. Dia 16. Olha, muita gente acredita que não há como se inscrever mais. Mas ainda há vagas, né? Tem como participar e não terá nada de gasto. A prefeitura vai fazer toda a parte de locomoção, vai levar esses casais para lá e trazer de volta com a maior segurança também, né? Isso mesmo. O casamento é 100% gratuito. A única parte que os casais vão ter que gastar é somente com a parte da documentação. Mas isso é um valor mínimo, né? E a gente ainda está com bastante vagas. As pessoas que tiverem interesse podem estar me procurando lá na assistência social ou até mesmo estar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Olha, esses documentos aí, para que o pessoal fique sabendo, são muito importantes, mas também são de fácil acesso, né? Basta procurar o cartório. E quais são esses documentos? Os documentos é toda a documentação pessoal, é a certidão atualizada, né? Com prazo de 90 dias, a certidão de nascimento. É a que mais pega, né? Que o pessoal pede mais tempo. Mas a nossa primeira dama do estado, ela teve um contato com o pessoal e eles vão tentar agilizar essa documentação para o pessoal que quer casar, né? Então, quem tiver interesse, eu acho que ainda dá tempo da gente fazer essa inscrição. Então, é só começar a agilizar, né? E os documentos também, o RG e o CPF também tem que estar com prazo mínimo de tirado de 10 anos, porque hoje em dia essa documentação vence também, né? E aí, é só esses documentos mesmo. Aí, comprovante de endereço e ir lá na assistência, né? Fazer a inscrição, fazer a ficha comigo. E olha, tá aberto pra toda a região aqui de querência, né? Não é algo exclusivo para o munícipe querenciano urbano. Pra pessoal de Coutinho União, Pingo d'Água, Brasil Novo, os demais PAs e também chácaras e fazendas de região do município, podem vir aqui pra participar do casamento abençoado, né? E é importante frisar, quando for então no cartório, citar. Olha, eu preciso desta documentação aí para o casamento abençoado, que assim eles verão lá um processo de agilidade devido ao pedido da primeira-dama do estado, né? Isso mesmo. Porque a parte da documentação, a gente vai conseguir mandar pro cartório até dia 28 de agosto. Então a gente tá com um prazo aí bem corrido pra entregar essa documentação, né? Então quem tiver interesse, ela tem que agilizar, né? Com ir no cartório no máximo segunda-feira pra gente já tá fazendo esse processo todo. Então é isso aí, gente. Contagem regressiva, tá? Os documentos devem estar nas mãos da Joyce ali na assistência social até o dia 28 deste mês, né? E o casamento ocorrerá 30 de setembro. Isso, isso mesmo. Mais alguma coisa a ser acrescentada, Joyce? Não, somente isso. Muito obrigado pelo espaço, Sara. E obrigado aí aos ouvintes que ficaram informados, né? Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom. Ativa Telecom.